Olá, marujas e marujas, aqui é o Henrique e hoje eu vim explicar como esse tomate aqui pode te ajudar a ser uma pessoa mais focada e mais produtiva. Mas antes de falar sobre esse tomate aqui, eu acho interessante a gente tentar entender o que é que distrai a gente, por que a gente não fica focado muitas vezes. Existem dois motivos principais para a gente não ficar focado no que a gente está fazendo. Esses são os ruídos externos e os ruídos internos. Os ruídos externos é tudo aquilo que está à nossa volta e de algum modo impede a gente de ficar focado. É o cachorro do vizinho que está latindo, é a TV ligada, é o seu celular que não para de apitar, é aquele seu amigo da Steam te chamando para jogar Dota, é aquele vídeo de gatinho fofinho que você planejava ver por 20 segundos e quando você vê faz meia hora que você está assistindo o vídeo de gatinho. Entre outros vários, não é? E o que são os ruídos internos? Basicamente é tudo aquilo que está dentro da nossa cabeça e está gerando ruído com as coisas que a gente tem que fazer. De repente alguma pendência emocional que você tem no momento, você pode estar preocupado com alguma situação que vai acontecer, que aconteceu, que está acontecendo. Isso pode te gerar ansiedade e com ansiedade não dá para trabalhar. Se você estiver com milhares de ideias flutuando na sua cabeça, isso não vai funcionar. E basicamente se você não tiver com vontade de fazer atividade, isso também não ajuda a você ficar focado. Sabe aquele momento que a atividade é chata, é desinteressante, você não se importa com ela, você acha que ela não é relevante? Se queria mesmo é estar assistindo um seriado, está passeando, está jogando Diablo 3 com seus amigos. Então é muito importante que a gente, antes de qualquer coisa, elimine esses ruídos. Como que a gente elimina os ruídos externos? Você tem que entrar na caverninha! Fecha a sua porta, fecha a sua janela, coloca um fone de ouvido, avisa as pessoas do seu ambiente que você vai estar ocupado, se possível não te interromper, a não ser que seja por um motivo muito bom, né? Não sei, se sua casa estiver pegando fogo, por exemplo, é um bom motivo para você parar de trabalhar. Por favor, pare, tá? Se estiver pegando fogo mesmo. E para remover os ruídos internos, você precisa tirar as ideias da sua cabeça. Então eu recomendo que você anota tudo que está passando pela sua cabeça, tira ela e coloca no papel. É impressionante como a gente esvazia a mente quando a gente joga isso no papel. Então vamos supor, você está trabalhando e você pensa, putz, tem que comprar pão mais tarde. Anota isso, por mais idiota que seja, deixe um bloco de notas aberto no seu computador e todos os pensamentos soltos que vão aparecendo na sua cabeça, você vai escrevendo nesse bloco de notas, porque isso vai tirar da sua cabeça, você vai ficar livre para fazer o que interessa. Isso vai tirar aquele fardo de ter que lembrar de alguma coisa depois, porque já está no papel, certo? Dito isso, eu gostaria de mostrar para vocês uma técnica sensacional de foco. A técnica Pomodoro. A técnica Pomodoro foi inventada nos anos 80 por um italiano chamado Francesco Cerello, e ela se chama assim porque basicamente a primeira vez que ele aplicou essa técnica, ele utilizou aqueles tomatinhos contadores de cozinha, sabe? E no que consiste a técnica do Pomodoro? O que ela sugere é que você determine um tempo específico, geralmente de 25 a 40 minutos, para você executar uma tarefa e não fazer nada mais do que essa tarefa nesse tempo que você estipulou. Então, por exemplo, você vai lá, coloca um contador de 30 minutos, você liga ele. Nesses 30 minutos, o seu trabalho é sagrado, você não pode fazer mais nada. Você não pode ir para o banheiro, você não pode conversar com alguém, você não pode responder seu amigo na Steam apitando ali, viu? Se você conseguir fazer isso, você vai ficar impressionado, abismado com o quanto você consegue produzir em 30 minutos de trabalho contínuo. Essa técnica transforma a maneira que a gente trabalha, de verdade. Eu, por exemplo, eu gosto muito de fazer sessões de 30 minutos. Depois que passa esse tempo de 25 a 40 minutos que você determinou para fazer aquela atividade, tocou o sininho, você pode descansar de 5 a 10 minutos e depois você entra em uma outra sessão de Pomodoro. O bacana é se você fazer umas 4 sessões. Depois disso, você pode dar uma pausa bem longa, assim. O importante é que você também não morra no processo do Pomodoro. É muito legal você continuar vivo depois, né? Em relação ao timer, você pode buscar na internet mesmo, você pode utilizar um aplicativo do seu celular de timer. Qualquer coisa que funcione como um relógio que está com voltagem regressiva vai funcionar. Então é só você procurar no Google, procurar algum aplicativo para o seu celular. Eu tenho certeza que já existem aplicativos específicos de Pomodoro que de repente você se interesse. E eu acho que é basicamente isso, gente. Então, recapitulando um pouquinho, basicamente o que você tem que fazer é determinar um tempo específico. E durante esse tempo específico, você não vai fazer mais nada, a não ser o que você se propôs a fazer. Entra na caverninha. Então, testa essa técnica, diz para mim o que você achou depois. Se você tiver alguma sugestão de alguma técnica que você acha mais interessante, poxa, compartilha com a gente. A gente vai ficar super feliz de conhecer. E eu acho que é isso. Então, pessoal, muito obrigado. Até a próxima e a gente se fala. Até mais. Podia comer, profissão? Tchau.